E aí galerinha, tudo bom com vocês? Gente, a chuva tá de volta aqui no Nordeste Chuva novamente aqui, a gente tava precisando de mais Pra dar uma folguinha pra nós, viu? Porque o trabalho aqui tava grande Fazem três dias que tá chovendo aqui, viu? Tá uma maravilha Daqui pra amanhã eu vou até ajeitar aqui esse sombrete, ó Que tá aqui todo caído, já tá pesado, mas tá aqui pra vocês, ó Viu? Eu vou dar uma organizada nele Que é pra ele não ficasse muito baixo Logo vai ter mudança aqui também, viu? Vou colocar as plantas novamente ali pra frente, como já tá chovendo Elas já podem pegar sol o dia todinho É mais complicado num período mais crítico, que é de agosto em diante, né? Mas quando chega assim de dezembro Dezembro, janeiro, já fica mais ameno Então elas já aguentam já uma quantidade maior de sol durante o dia Gente, mas quando chove não tem igual não Fica tudo melhor Eu vou mostrar pra vocês ali do lado de fora É porque aqui tava chovendo um pouquinho gru Se agora ele deu uma paradazinha, eu vou mostrar pra vocês como é que tá Não saiam daí Pronto Tô aqui novamente Uma chuvinha aqui maravilhosa, gente, tá perfeito Olha aí, gente, onde eu falei que vou organizar aqui, ó O sombrinho aqui pesou muito e ele tá caído Eu arrumei até as madeiras aqui pra colocar, ó Agora que o chão tá mole, tá até bom pra cavar Aí eu vou dar uma organizada nele aqui novamente Olha aí, ó Essas meninas estão amando a chuva E eu também Já tava na hora, né, pra me dar uma folgazinha E, rapaz, tava muito corrido aqui ultimamente, viu? Esse daqui tá ficando perfeito, olha Quase que eu perdi esse croto, ele tava num vaso Ele tava num vaso, aí ele Começou a ficar muito encharcado Ele tava encharcado, aí eu tava com medo até de perder ele Mas aí, graças a Deus, eu não perdi Coloquei ele no chão aqui, ele começou a se ajeitar, ó Esse croto aqui também, eu não sei o que foi que ele viu Ele começou a atrofiar aqui as folhas dele Falta d'água, né, não Mas eu acho que agora, como tá chovendo Ele vai dar uma normalizada, né Assim eu espero Vamos ver aí E é chuva por cima de chuva A chuva tá aumentando Esse daqui também, ele teve um período até bonito Ele começou a cair as folhas também Eu não sei o que foi que aconteceu Né, mas ele vai se ajeitar agora também Com essa chuva Gente, a chuva tá engrossando, viu? Olha aí, o plano aqui depois é colocar uma Um aterro aqui, ó Que aqui fica tudo encharcado Aqui fica tudo cheio d'água, encharca Aí não fica bom aqui, ó Essa cerca tá virando Até com medo dessa cerca cair Tem um cachorro aqui que é perigoso Já matou um monte de gato meu Tenho medo dessa cerca cair Mas tomara que não caia não Depois eu vou ver se eu escoro ela Mas vai dar certo Olha aí, gente As moças ainda também, ó Estão perfeitas Elas tão assim caídas, gente É por causa dos galhos Dos galhos dela Que fica muito encharcado Aí fica pesado Né Mas aí vai dar certo Ai meu Deus Tá dando um relâmpago Eu fico com medo Olha quem tá escondido Ali, olha Ei, rapaz O que tu tá fazendo escondido aí, hein? Tá escondido ali Debaixo da casinha, olha Pois é, gente Muita chuva Tô achando aqui Que já é o período Do chuvou Se a gente chama de inverno Que tá começando Tomara que seja, né? Porque A gente tá precisando mesmo De água, viu? De chuva E aqui tava muito quente Gente, tava beirando os 40 e pouco grau E agora parece que vai dar uma amenizada Vai melhorar E assim esperamos, né? Assim esperamos Eu fiz até uns enxertos aqui Acho que foi antes de ontem Mas eu acho que Depois dele tá pego assim Ele não prejudica muito, não, ó Fiz esse enxerto aqui Nessa rosa do deserto Creio que logo ele vai brotar, né? E eu vou mostrar pra vocês O resultado Tá? Não vou deixar de mostrar pra vocês O resultado Esse bichinho aqui também Tava todo pelado, ó Tava todo pelado Eu espero que ele não Que ele volte, né? Eu espero que ele volte A ficar cheio de folhas Novamente, ó Começou a pelar Tudo isso por conta do verão Sombrado Que eu falei pra vocês Que tava aqui, ó Aí aqui também Eu tava pensando em colocar Gente, uma parabólica Como eu já falei pra vocês Aqui, ó Nesse amor agarradinho Esse pau aqui Ele tá todo puro Eu acho que o cupim Comeu ele, ó Ó Ele tá quase que pra cair Eu vou ter que dar um jeito De tirar ele daí Colocar um suporte de ferro E colocar a parabólica aí Pra poder Fazer um pergolado aí Pra deixar bem bonito Aí eu vou Tá mostrando pra vocês Aí o resultado, né? Aqui foi os enxertos Que eu fiz Se deu certo, ó Mostrar aqui pra vocês Olha aí os enxertos Que eu fiz, ó Estão tudo brotando Foi sucesso Ô, beleza Olha aí, gente Tá tudo pegando, ó Tomara que Não apodreça, né? Mas eu acho que não apodrece, não Sendo que ele já pegou, né? Então não vai apodrecer, não Esse daqui também pegou, ó Esse enxerto Eu não lembro qual é a flor dele Mas aí a gente Assim que ela florir A gente vai dar pra saber o que é, né? Mas eu tô amando Esse cuidado com rosa do deserto Nessa nova modalidade Que eu tô tentando Colocar em prática, gente A chuva agora Deu uma pausa Então vou estar sempre atualizando Vocês aí, viu, gente? As mudanças Vocês continuem acompanhando aí o canal Muito obrigado a todos Se cuidem, tá? Não deixem de Curtir, comentar Compartilhar Dar o hype aí também No vídeo, tá? Pra ajudar a chegar aí mais gente Até a próxima Tchau